Olá meu amiguinho, olá minha amiguinha, não tem importância que eles não estão vendo o meu rosto. Hoje eu estou fazendo essa oferta dessa aula para vocês com a presença da Angélica, que veio da cidade de Guarulhos. Ela veio fazer o curso presencial e como eu estava com esse serviço aqui na mão, a gente vai aproveitar, vou mostrar para ela como a gente vai resolver esse problema que a minha cliente me trouxe. Ela veio com a ideia de que isso está apertado nos pezinhos dela. Eu poderia colocar aqui, caso você ainda não tenha visto, veja agora a nossa máquina de lacear sapatos. Aqui, essa manivela não é manivela, a outra hora eu desculpa o nome, mas quando você faz força aqui, puxa o sapato para trás. Ou seja, o contraforte é laciado. Aqui nesse daqui, você vai lacear a parte da frente. Só que é o seguinte, ela precisa um pouco mais do que lacear. Se eu deixasse aqui, caso fosse de couro, esse daqui é sintético. Caso fosse de couro e eu deixasse por umas duas horas, umas três horas, ela já sentiria a diferença. Mas o adequado é deixar pelo menos dois dias. Então, nós não vamos lacear o sapato nesse método aqui, que é muito fácil. Aliás, você vai... Tem algumas pessoas que com o sapato de couro, e eu reforço, o sapato de couro é o sapato que realmente laceia nessa máquina. Essa máquina, ela custa cerca de oitocentos reais, você encontrando por setecentos e cinquenta, compre, porque vai ficar fazendo um bom negócio. E ela vai te dar lucro a partir daí. Qual é a ideia aqui? Na verdade, o aperto pode ser aqui. Pode ser nos dedinhos aqui. Pode ser aqui também, na região da Dona Joana. Goste da Dona Joana? Dona Joanete? Hum, que delícia. Quem tem Joanete, sabe... Ah, tem que mostrar direito pra vocês, meu povo. Aqui. Vamos... Agora deixa eu falar de novo. Como eu estava dizendo, às vezes dói aqui os dedinhos dela. Às vezes aqui na região da Joanete. Aqui na região da Dona Joana, Dona Joanete, isso dói. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu disse pra ela. Eu vou soltar essa tira. Ela me disse, não, mas dói dos dois lados. Agora preste bem atenção nisso que eu vou te mostrar. Você também, Angélica. São duas tiras, perfeito? Só que quando eu tirar essa daqui, eu vou folgar ela pra cá. Quando eu folgar ela pra cá, eu não preciso mexer aqui. E isso vai acontecer aqui atrás também. Eu não vou precisar mexer nessa daqui, porque eu já vou mexer nessa. E eu não vou mexer nessa parte aqui, porque eu já vou mexer nessa. E a Angélica tá olhando ali com uma cara de quem quer saber. E por que essa daqui e não essa daqui? Essa daqui, porque eu vou tirar aqui dentro, nessa parte interna. Uma parte que quase não aparece. Essa parte aparece bastante. Eu vou tirar aqui nessa que quase não aparece. Aí pra ficar mais fácil de escolar, vou dar uma aquecida. Tem o pessoal aí que tá assistindo que... Ai, por que que ele não acelera? Por que que ele fica falando? Gente, acelera você aí, tá? Pega, aperta lá o botãozinho multi. Ou coisa parecida. E eu mudei essa minha linda voz. Mas aqui... Eu preciso mostrar... Pra as pessoas... Você tá entendendo? Eu estou descolando a tira. Na fábrica, eles colam com cola PVC a quente. No caso, quando é a BIC, é a 701. Mas vai varir de fabricante. Ó. Aqui onde eu estou colocando minha chavinha. Essa é aquela chavinha que eu já mostrei. Era uma chave de fenda comum. Só que aí eu tirei as arestas, os cantos dela. Pra ela não machucar nem a mim e nem ao sapato. Lógico que você tendo dedos fortes ajuda bastante. Mas não é que é muita força, não. É mais habilidade. Veja você. Certo? Eu descolhei. E aí, nesse caso específico... Ficou aqui o tecido. Né? Parece aquela... Uma ilusão que existe na internet. Que diz que... Sapato descascado tem jeito sim. Você viu ali aquele... Eu não acho que aquilo seja um jeito. Aliás, que seja o jeito. Eu acho que é um jeito. Tem gente que gosta. Ou seja, aqui eu estou aumentando meio centímetro. Esse meio centímetro já vai dar uma boa diferença no pezinho dela. Tá? Só um momento a gente volta pra não ficar mostrando como a mesma coisa desse daqui. OK. Música Meu amigo, minha amiga, você acompanhou, você viu. Se não, volta lá no começo. A sandália estava aqui e ela precisava ser alargada. Eu soltei esse lado de cá. Só essa tira desse lado. O telefone está tocando e eu já volto. E como eu estava te falando, antes do telefone tocar, aliás, foi ótimo o telefone tocar, porque geralmente significa serviço para a nossa sapataria ou, quem sabe, para o nosso curso. Veja você, eu peguei um pedaço de couro. Por acaso, esse daqui é até diferente um pouco do sintético da sandália. Um pedaço como esse, a Angélica disse que ela mesmo jogaria fora. Coloquei você no rolo, você viu. Mas, o que a gente faz com um pedaço desse? Aqui, deixa eu só me certificar. Porque tem coisas que eu faço, com o passar do tempo, a gente faz no olhômetro. Não é a mesma coisa da colinha da discórdia. Eu, quando digo que a colinha da discórdia, ela cola sapato, aliás, a gente vai usar ela aqui. Quando eu digo que ela cola sapato, que ela cola couro, ela cola mesmo. Porque eu não poderia ficar mentindo para as pessoas. Não haveria, eu não tenho necessidade disso. Ninguém precisa ficar mentindo. Eu não estou dizendo com isso que quem não acredita no que eu digo, esteja mentindo. Só digo que é... Agora, está mais comprido. Por quê? Porque aí, ó, eu vou deixar... Está vendo? Essa parte aqui foi a parte tirada de dentro do sapato. E aí, eu vou colocar um pouco mais. Lógico que aqui eu vou prender. Provavelmente com cola. Hum... Aqui eu estou só estreitando a largura da tirinha. Que, como eu disse, fazendo no olhômetro. Aqui, primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Se tem espaço para colocar, está vendo? Aqui, de outro eu vou até... Tirar para fazer isso. Aqui, ó. Uma extensão que vai prender melhor no sapato. Aqui, já está bom assim. Com o passar do tempo, você até faz no olhômetro, mas o adequo... Anjana, pega essa régua aí, por favor. Isso aqui? Ah, é, não. Aqui, ó. Uma... A menor, a menor, a menor. Cuidado. Listo. Eu poderia usar a fita métrica. Aqui. Mas eu acho mais seguro usar a régua por causa da solidez da régua. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir. Você consegue ver a parte que foi retirada, está vendo? Essa parte foi retirada de dentro do sapato. Eu vou pegar, vou medir. A partir daqui, meio centímetro. Meio centímetro. Geralmente, eu faço, como eu já disse, umas duas vezes, no olhômetro. Por quê? Você acaba desenvolvendo o chamado golpe de vista. Você consegue saber... Aqui... Mais ou menos o que você quer. Só um momento, a gente vai colar. Mais ou menos o que você quer. O que você quer. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MAS NOU TRAS NÃO A PRIMEIRA VEZ QUE EU FIZ ALGO PARECIDO EU FIZ MEIO TRÊMULO Certo TÁ AQUI Ó O QUE EU TIREI PELA PARTE DENTRO QUE QUASE NÃO APARECE TÁ VENDO? SÓ SE ALGUÉM SE DEITAR OS PÉS DELA AÍ NÃO VAI FICAR OLHANDO PRO SAPATO NÃO É VERDADE? ENTÃO MEU AMIGO MINHA AMIGA PRINCIPALMENTE MINHAS AMIGAS PORQUE AS MULHERES A MAIORIA SÃO MAIS EDUCADAS SÃO INTELIGENTES MAS TEM O ELIAS TEM O EDIANO TEM MEU AMIGO DA SAPATARIA SEGIPANA LÁ EM SALVADOR OBRIGADO TEM O PESSOAL DE VÁRIOS LUGARES DO BRASIL TEM ALGUNS POUCOS QUE ESCREVEM PRA GENTE DE PAÍSES DA ÁFRICA ESCREVE DE LUGARES DA EUROPA TEM GENTE DOS ESTADOS UNIDOS MAS VOCÊ QUE TÁ AQUI NO BRASIL TÁ MAIS PERTO E É VOCÊ QUE EU QUERO AQUI TÔ CERTO AGÉLICA? TÔ CERTO TCHAU GENTE SE INSCREVE TCHAU